Transcrição e Legendas por Querida Cristina West Ele andou um paciente, perguntando, Silvio Maciente, desculpa, estipa, se leva a casa, onde já estipa, minha mãe, todos os presentes, minha mãe querida, que está sendo a medalhinha por hoje, meus irmãos, pacífico, homem, homem de risada, que é o que se for queria, muito querido por todos os outros, meu filho Tobias, e agora é ele, que se muda do que mais a nós. Eu estou em nós, meus amigos, estiga o projeto, é de todo o coração, e é que agradeço. Primeira iniciativa da minha colega, professora Cristina, que foi a autora dessa homenagem aos novemeiros cidadãos brasileiros, e também atrapalha com todos os vereadores e o seu presidente. Eu estou aqui para agradecer essa homenagem, que fez a minha mãe, me prestar um serviço dentro do nome de algum, porque essa homenagem, a minha mãe, Maria Augusta, me perdi. Esta homenagem, que diz que estava a mim, a era o outro. Talvez seja a única professora, aluna, que formou o quarto ano para ocupar-se no escolar, porque, até então, ela é a escola reunido de sono. Então, minha mãe, sendo uma pessoa muito estudiosa, muito contatosa, ela foi convidada para formar este grupo de quarto ano, para se ocupar, não principalmente. Porque, naquela época, a lei alugânica, no ensino, só permitia que, para se ser profissional, tinha que ter o quarto ano. Até então, só existia até o terceiro ano, o lado da rua. Então, ela teve o terceiro ano, que é para a minha voz. Então, assim, imagina, se ela ia ficar sexta-feira, aí ela via a voz e disse sim, porque não existe quatro anos. Então, esta pessoa, quando ele tomou a uma, uma de quarto ano, para se jogar, uma de espolar, uma de espolar, uma de espolar, uma de espolar. Porque, em 1927, era a escola reunida de sono. Quando, em 1934, passou a condição, que já retirava aqui, que era o interventor, cartão de aberto, caminho de vivos. Então, o presidente, como era político e dos bons, ele confessou que a lei alugânica era um espaço para amarrar animais. Essas pessoas que viram em regiões mais afastadas, o senhor amarraram os animais ali, para descansar e construir a fantasia das associações. Então, foi construindo o grupo de escolar, o banco de aberto de vivos, que depois passou a ser, entre outras denominações e atualmente, para resumir, atualmente chama-se escola de ensino médio. O banco de aberto de aberto de vivos, continua sendo o banco de aberto de vivos. Então, minha mãe, é porque ela já está aqui, mas ela já está fazendo 37 anos. Mas, tem um ex-memorado em regiões. Tem uma memória em regiões. Ontem, eu fui a casa dela e perguntei os novos tempos e ela disse, é mamãe, oh mamãe, está me ouvindo mamãe? Que dia, que dia a senhora nasceu? Euarme não ainda a respiratilidade Vou te dizer, mas Euwell-me lhe aberto de vivos, exatamente, 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 exactly. Antes, eu quero氣mos porque ela já está quieta, chaleça, as pessoas e af write suas boas, mas, um boas talvez, ou mesmo que você ainda seja muito esperado two gelmiş Um, oução, Ramon, Ramon, e muito antes o que vocês estão agora me mostraram e históricamente o que vocês estão fechando são pontoswoodos. Obrigado.